Da língua Olá, está começando o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com o cantor, compositor, arranjador e ator Jades Macalé, que ficou quase 12 anos sem lançar um disco. Ainda no programa, Paula Toller e o Kid Abel. E o grupo Exalta Samba. Eu te vejo nos meus sonhos, isso aumenta mais a minha dor. Eu volto daqui a pouquinho. Aguarde. Língua Portuguesa Nossa Língua Portuguesa recebe hoje uma figura absolutamente genial da música brasileira, da cultura brasileira, mestre Jades Macalé. Que, ó, cantor, eu acho você um cantor excepcional, você canta bem a beça. Muito obrigado. Compositor, arranjador, maestro, estudou composição e tal. E ator, né? Você fez novela, fez filme. Mas, de vez em quando, o Gás Pereira dos Santos, o Tênor dos Milagres do Livro de Jorge Amado e o Amuleto de Jogun, né? Pois é. O Macalé tem uma estrada longa já na música brasileira, vem desde a década de 60, já passou até por festivais em que causou o diabo aquela cena genial das rosas. Ah, cuidado. Gotham City e as rosas. Gotham City e as rosas, uma maravilha aquilo. O Macalé, tá na história da música brasileira, gravou com o Caetano Veloso aquele disco trans maravilhoso lá em Londres. Um dos discos mais bonitos que eu pude colaborar e com o Caetano, que é... E o disco é bonito, Pachu, e você, uma hora o Caetano, bora Macal, e você, cata lá, guitarra, e vai. O Macalé ficou, ele faz isso com a gente, ele gosta de castigar o povo brasileiro, ele fica 12 anos sem gravar um disco, o que é um absurdo. Você lançou, eu vou dizer sem nenhum exagero, esta obra-prima, esse disco belíssimo, que começa com uma coisa de louco, né, que é um... Conta aqui pro nosso telespectador a história dessa... O Rei de Janeiro, que é de... ele vai cantar um pedacinho pra gente aqui, mas conta primeiro como é que essa letra foi parar na sua mão e de quem é a letra. Esse é o poema de Glauber, não é, Rocha, que a mãe dele, Lúcia, que nós chamamos carinhosamente de Tia Lúcia, não é, ela ia fazer aniversário no Rio de Janeiro, lá no Tempo Glauber, que é onde está concentrada toda a obra do Glauber, não é, e ela me chamou num canto e me mostrou um manuscritozinho, no qual estava escrito, estava escrito esse pequeno poema, e ela perguntou, você acha que pode musicar, que é musicável? Eu li, minha letra, mas claro, me dê, e musiquei, deixa eu ver se eu li. Puxa vida, isso é um... preste atenção porque é muito bonito, muito bonito. Adolatrado, amanhã quem recorriu, toda vez ameaçado o prato, paraíso São Sebastião, E é claro que o Macalé só deixou a gente com vontade aqui, né? É porque no disco é oito vezes. Mas no disco é muito bonito, tem um arranjo maravilhoso, tem o coral das gatas. E o nosso querido Cristóvão Bastos, né? Grande músico Cristóvão Bastos, parceiro do Chico Buarque, de tanta gente boa. De tantos outros, o Aldir Blanche também. E o Cristóvão escreveu todos os arranjos, tivemos a concepção juntos, concebemos juntos. E cada um foi para o seu canto depois. Eu fui pegar o violão, a voz, etc. Ele está o burinando as interpretações e ele foi fazer as orquestrações. E saíram orquestrações belíssimas. Você me permite ler de novo o poema aqui? Claro. Idolatrada mãe a quem recorro, toda vez ameaçado pranto, paraíso, São Sebastião, rei de janeiro. Rei de janeiro. Isso é uma coisa de louco, né? Isso é uma coisa de louco. E só para lembrar, o Cristóvão Bastos, além de outras maravilhas, fez com o Chico Buarque aquela bela canção em que ele fala do tempo, né? Sim. Uma belíssima canção. Uma belíssima canção. E fez com o Aldir Blanche aquele sucesso da Nana Caymmi, né? O tempo... O tempo... Resposta ao tempo. Sim, isso é uma resposta ao tempo. Cristóvão gosta de ser temporal. É, 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 bonito. Muito bonito. Macalé, uma dúvida que eu tenho aqui. Você gosta de botar a letra D em algumas coisas? Por exemplo, numa obra-prima, Movimento dos Bacos, letra do Capinã, música sua, a letra diz, estou cansado e você também. E quando você canta, você bota um D, estou cansado de você também. Você faz isso em muitas palavras. Isso é de propósito, é sacanagem, o que é? Não, você ouviu isso, pai. Eu ouvi. Claro, que bom, belo ouvido. É porque eu sempre quis cortar um pouco essa coisa também, para não transformar justamente em outra coisa. Porque é uma espécie... O D, para mim, o T e o D empurram as outras notas, além da respiração, ainda tem um empurrão rítmico. Estou cansado. Tem você também. É uma coisa que empurra essa coisa. Eu já tentei cortar muito isso. Até que eu vi que em alguns lugares passava como um adendo mesmo. Não era... Vira uma outra frase. Não era virar uma outra frase. Mas engraçado, você tem essa coisa mesmo. D, vaca, D, vaca. É isso. Aliás, você poderia mostrar para a gente um pedacinho do Movimento dos Barcos, que é uma obra-prima que você incluiu neste disco. Capinã. Letra do Capinã, do Baiano Capinã, José Carlos Capinã. Doutor Capinã. Doutor Capinã. Médico Capinã. Nosso querido velho, né? Tô cansado e você também. Vou sair sem abrir a porta e não voltar nunca mais. Desculpe a paz que lhe roubei. E o futuro esperado que não deu. Essa letra tem uma passagem que é doída, a Bessa. A letra toda é muito doída. A letra toda é bastante doída. Mas o final diz, não sou eu quem vai ficar no porto. É chorando, não. Lamentando. É terrível. O eterno movimento dos barcos. E, no entanto, é altamente positivo. Não vai ficar chorando. Mas magoado. Exatamente. Eu acho interessante uma coisa, logo no início da canção, que a gente brincou muito com isso no final, que era vou sair sem abrir a porta. Que é uma imagem bonita, né? Claro, claro. Poética, estranha. Que a gente brincava com o Capinã, que era a melô do fantasma. Que era vou sair sem abrir a porta. Melô do fantasma é ótimo. Mas, galera, você foi parceiro de Vinícius de Moraes numa canção muito bonita que está nesse disco também, não é? Sim. Você incluiu aqui. O Mais Que Perfeito. Que é o Mais Que Perfeito, que é uma aula de tudo, né? Isso é que eu gostaria que você... Taivinha aqui, professor, para ver o início a cara dessa parte, por favor. Isso a gente pega, a gente vai aproveitar, você vai cantar um pedacinho para a gente, a gente vai fazer o seguinte, a gente pega depois e põe num outro módulo do programa, explicando a história do Mais Que Perfeito, letra de Vinícius de Moraes e música de mestre Jardes Macalé. A quem me dera ir contigo agora, a um horizonte firme comum e embora. A quem me dera ir contigo agora, a quem me dera ir contigo sem mais se unir, de alguém em algum lugar que nem presumes. A quem me dera ir contigo agora, a quem me dera ir contigo sem mais se unir, de alguém em algum lugar que nem presumes. A quem me dera ir contigo sem mais se unir, de alguém em algum lugar que nem presumes. Quando ele era adido cultural em Montevidéu. E quem me pediu para musicar esse poema foi Betânia. Maria Betânia. Isso era 64, 65. Sim. E então, já encontrei no Obras Completas, quer dizer, Obras Incompletas, mas já vem Completas. Enquanto vivo, não vale. Claro. Mas, e a coisa engraçada é que o Vinícius, que depois de algum tempo eu mostrei para o Vinícius, e ele adorou a música, adorou, ficou fascinado. Então me chamava para trabalhar na casa dele, ali no Jardim Botânico, naquelas ruas lá em cima. E aí eu chegava com o violão, menino sério, já todo pronto e tal. Aí ele botava papel e tal, canetas, lábios, o isquinho, tudo direitinho, já tudo pronto, óculos escuros, todos os meus óculos escuros, por causa da fotofobia. E aí preparavam, ficávamos em silêncio, um olhando para o outro. Aí parece assim, Macauzinho, canta a nossa cantiguinha, canta a nossa cantiguinha. Tudo no diminutivo. É, aí tocava a música, tudo. Aí entrava alguém no meio da conversa dele, chegava o Baden. Aí, tá vendo o Baden, mas toca a nossa musiquinha para o Baden, a nossa cantiguinha. E ia chegando a gente, era o Tom, era o Edu, era o Céu, era o Céu. A gente a nossa cantiguinha não trabalhava, mas a cantiguinha ficava rolando o dia inteiro. Mas isso aqui deve ser a loucura dos gramáticos desse texto, porque o Vinícius subverte tudo aqui. Todos os verbos, ele dá uma transitividade diferente. Morar-te até morrer. Isso é uma maravilha, né? É lindo. Isso é uma beleza, uma beleza. Você tem um disco que você fez lá para trás, em que você cantou, aquele em que você canta aquela música do Cuco, que é uma maravilha. O Contrastes. É, o Contrastes, né? O Passarinho do Relógio Estava Louco. É um disco incrivelmente genial, que mexe com coisas do Brasil, o Cantareira e por aí vai. Macalé, você não sente falta desse público mais perto de você? Por que o povo não vai te ver, Macalé, se você é tão brilhante, tão maravilhoso, Macalé? Eu não sei, eu não sei. Não é que não vá me ver. É preciso que eles saibam aonde estou, eu acho. Agora, há também, nessa miscelânea, que cada vez está mais misturada, é difícil uma escolha democrática para dizer, olha, o Macalé está ali, o Pascoal está ali, o Luiz Gonzaga está ali, o João Gilberto está ali, e as pessoas, e sejam quais for. É preciso que se saiba e que se arrisque a ir também. É, e não é um risco não, viu? É uma certeza, porque o mínimo que você vai fazer é tomar contato com um leque muito grande do repertório da música brasileira, né? Porque o Macalé conhece como pouco. Você conhece muita música, né? Mas muita música. Eu conheço porque gosto, porque sou a formação da Rádio Nacional, né? Todos nós dessa geração que somos formados nessa coisa da Rádio Nacional, que era da onde emitiam as ondas artesianas nacionais brasileiras, com os maiores cantores, os intérpretes, os maiores músicos e orquestradores e instrumentistas, etc. Então a gente tem um tipo de sabedoria diferente, dado que é dada hoje, que o pessoal pode chegar hoje. Tem uma memória nessa história. Sim, e como, né? Era uma formação absolutamente rica. Você depois estudou música, você fez orquestração, fez regência, com nomes... Com Guerra Peixe, né? Com Guerra Peixe, né? Com Peter Dogsberg, não é isso? Estudei violanteiro com o Peter Dogsberg. E com gente do primeiríssimo time, né? Fui trabalhando. Eu queria falar... Turíbio Santos também, né? Turíbio, meu querido... Maranhense. Cunhado, maranhense, ex-cunhado. Esse violão era dele. Era do Turíbio Santos. Ah, é? Comprei o Portenso Simbólico em 1967. E o carrega? E o carrega, todos querem roubar esse violão. Não, não. De João Gilberto Turíbio Santos. Não. Vamos falar um pouquinho do Thor 4? Vamos. Thor 4 Neto, grande poeta piauiense, Thor 4 Neto. Grande figura humana. É, já. Não está entre nós há muito tempo. Você fez com ele uma obra-prima chamada Let's Play Death. Let's Play Death. Que está naquele disco maravilhoso. Com o Naná Vasconcelos. Não, aquele outro em que você, o Tucci e o Nene... Ah, sim, sim. Está o primeiro. É, que saiu em CD. Eu comprei em um dos seus shows, fiz questão de ir, vi que o CD estava sendo vendido ali. Comprei, é uma maravilha. O poema dessa canção faz uma alusão direta a um poema de Carlos... O Grumão de Andrade. O Grumão de Andrade. Vai, bicho. Vai desafinar o coro dos fatores. Quando eu nasci com um anjo louco, um anjo solto, um anjo muito doido, veio ver a minha mão. Eu não era um anjo barroco, era um anjo muito solto, louco, doido, torto, torto, com asas de avião. E eis que um anjo me diz, apertando a minha mão, entre um sorriso de dente. Vá, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vá, bicho, desafinar o coro dos contentes. Você sabe se o Drummond teve notícia da leitura do Tom Quarto? Talvez sim. Porque é genial essa alusão. Essa alusão, um poema do Drummond. Primeiro livro do primeiro poema, alguma poesia, de 1930. Quando nasci um anjo torto desses que vivem na sombra. Disse, vai, Carlos, ser-se gauche na vida. E o Torquato deu a isso uma leitura. Mas naquele momento, todos vivíamos querendo falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Eu creio que o Torquato, além de pegar essa alusão, ele andou conversando com o Drummond em algum momento. Porque o Drummond era muito refratário, muito contido. Mas quando pegava o telefone, falava pelos coutureiros. Eu mesmo conversei com ele algumas vezes. E sabia de tudo, dava conta de tudo. Mas numa velocidade de agilidade de palavra e pensamento, impressionante. Macalé, essa mesma agilidade o tempo tem e, lamentavelmente, o nosso já acabou. E eu faço questão de mostrar de novo aqui, de falar do seu disco. Aliás, o seu disco tem um nome maravilhoso, O Que Faço É Música. O que vem... E esse quê? É, o quê é o quê, né? É o quê. Mas essa escrita era do Hélio Ticica, no meu caso. Do artista plástico. Do artista plástico Hélio Ticica. E ele, para definir a obra dele como um todo, ele colocava, pela paixão, pela música que ele tinha, eu adorava, principalmente Mozart, ele era fissurado por Mozart. E ele dizia, O Que Faço É Música, dentro da obra plástica. Macalé, muito obrigado a você. Muito obrigado. Pela presença. Sucesso sempre, Macalé. Você merece tudo. Para nós. Obrigado. O Nossa Língua Portuguesa vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco, em O Que de Abelha, eles vão cantar para a gente um trecho de uma canção. E você vai perceber que no pedacinho pequenininho aparecem algumas palavras que dão muito trabalho. São Maio, com a Paula Toller e o Que de Abelha. A letra começa assim. Maio já está no final. O que somos nós? A final. A palavra afinal é resultado da soma de duas. Que duas? A final. A mais final igual a afinal. Final, afinal. Se você procurar no dicionário, você vai descobrir que afinal se usa naquela expressão, por exemplo, naquela expressão afinal de contas, que quer dizer pensando bem, afinal de contas, uma conclusão, o que somos nós ao fim e ao cabo, afinal. Mas não se esqueça de que a palavra vem sim da palavra afinal. Não é só parecida, não. Tem tudo a ver com a outra. E o que existe aqui é um jogo entre as duas, um jogo sonoro, uma rima muito próxima, muito imediata, aqui, alguns podem até considerar pobre esse recurso, mas de qualquer maneira vale o jogo de palavras aqui entre final e afinal. Aparece em seguida uma outra palavrinha problemática, a palavra demais. Estamos longe demais. Nesse caso, demais significa muito. Estamos muito longe, excessivamente longe. A palavra demais se usa também no lugar de ademais. Não estranhe, é isso mesmo. A demais, o que é que se pode fazer? Demais, o que é que se pode fazer? Isso está nos dicionários, pode procurar. Também se usa a palavra demais com os, os demais. E aí o sentido é os outros. E há uma outra situação em que demais não se escreve numa tacada só. Eu junto, mas isso... Eu separo, aliás, não junto. Eu separo, mas isso fica para um outro módulo de um outro programa. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. O grupo Exalta Samba vai cantar para a gente um pedacinho de uma canção, Me apaixonei pela pessoa errada. Preste atenção na letra. Veja o que acontece com uma palavrinha que em tese, em princípio, é nome de cor, mas aparece aí carregada de significado. Vamos lá. Tem culpa se eu estou sofrendo, se fantasiei de verde essa história. A palavra verde entra em muitas expressões da língua. Entra, por exemplo, naquela história de plantar verde para colher maduro. Expressão carregada de significado. Quem joga verde para ver se colhe depois alguma coisa lá na frente. A palavra entra, no caso, nessa expressão da canção aqui, se fantasiei de verde, acho que ela entra no lugar da palavra azul, né? A história de usar o azul com valor positivo. Verde talvez entre aqui com contaminação, com aquela expressão de... Você viu o passarinho verde hoje, como quem disse? Você está alegre por quê? Qual é a razão dessa alegria? Talvez aqui haja um cruzamento dessa ideia do azul, de fantasiar de azul, pintar de azul, uma coisa que tem valor positivo. Com esse verde de passarinho verde, você viu o passarinho verde, como quem diz, você está alegre. No caso, fantasiei de verde. Eu transformei em alegre uma coisa que talvez não devesse ser alegre. Eu transformei em boa uma coisa que talvez não fosse boa. Em suma, a palavra verde aparece, sim, na língua carregada de significados. Desde a própria cor verde, passando pela ideia de uma coisa que ainda não está no ponto, que não está madura, até expressões que, sabe Deus, de onde vieram. Se alguém souber, aceito a informação. De onde será que veio essa expressão? Você viu o passarinho verde hoje. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Eu tenho aqui um correio eletrônico, um e-mail, né, de Luiz Henrique Delcol, que foi meu aluno, ele diz aqui no texto, foi meu aluno, e hoje é aluno da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, aqui a duzentos e poucos quilômetros da capital de São Paulo. Ele está fazendo um curso técnico lá e me pergunta o seguinte, afinal das contas, transistor ou transistor, diz ele ali que na escola, na Universidade Federal, há até uma discussão, há quem adote, há quem não adote a pronúncia, né, oxítona, transistor, há quem insista e diga, não, a palavra é paroxítona, transistor, e por aí vai. Uma consulta aos dicionários todos é suficiente para mostrar que existem as duas pronúncias, transistor e transistor, paroxítona e oxítona. Como diferenciar uma da outra? É simples. No caso da forma paroxítona, transistor, existe um acento no i, a paroxítona que termina em r, é sempre acentuada, então transistor com acento no i, essa é a pronúncia. Se eu retirar o acento, eu passo a ter transistor, oxítona terminada em r, não acentuada. Essa dupla possibilidade de leitura não se limita à palavra transistor ou à palavra transistor. Existem muitas palavras na língua que admitem dupla pronúncia. É o caso, por exemplo, de réptil, que pode ser reptil, basta tirar o acento. É o caso de projétil, que pode perder o acento e virar projetil. Na linguagem, na literatura específica, por exemplo, literatura militar, é muito mais comum que se use a forma projetil do que a forma projétil. O detalhe é o seguinte, leia o que está escrito. Se estiver escrito sem acento, você lerá projetil, lerá transistor, lerá reptil. Se estiver escrito com acento, você lerá réptil, você lerá transistor, você lerá projétil. Todas essas pronúncias são válidas. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa.